Fala moçada meu, muito bom dia a todos vocês, estamos aqui em Itajaí, no molho do Atalaia pra fazer a estreia do barco, aí ó, e agora com o cockpit central, primeira vez que eu vou navegar com ele já vamos navegar assim, pra ver como é que ficou, tá aí o capitão, que o meu arraiz amador ainda não não tá pronto, vou fazer ele sábado, vou mostrar pra vocês também como é que funciona pra fazer o arraiz, vai ser uma novidade pra mim e pra alguns de vocês também tá aí ó, vamos botar o bichinho na água, ver todos os detalhes, ver o que a gente ainda precisa fazer vai, vai, vai os bancos ainda, vai o suporte de inox aqui, vai a proteção, vai sonar, vai motor elétrico vai muita coisa ainda, vamos lá, vamos ver como é que vai hoje pra gente sentir navegação hoje, é, sentir navegação, tem um ventinho ali fora, vamos ver como é que vai tudo no seu tempo, beleza? Acompanha aí, valeu! Ah, e as varinhas né, porque se tiver bom lá fora elas vão pegar uns peixinhos também, vambora! Música 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 Porra, que nem que eu tivesse apartamento aqui né, Boca da Barra de Balneário, Barra Norte né, Barra Norte, uma decisão, vai ser a roda gigante ali agora também? Vai ser aonde cara? Morro do Careca! Música Depois vai ter uns banquinhos aqui, vai ficar até mais sossegado pra apesar o robar, vamos lá, vamos que ir pra amanhã, o Guilherme tá segurando o motor, a gente não instalou elétrico, ainda nada, hoje eu sou piloteiro né, sou guia de pesca agora, virei guia de pesca! A gente tá guiando, a gente tá guiando, a gente tá guiando! Música Aí moçada, ó, como é que é o nome aqui que nós estamos, ponta do quê? Laranjeira, 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 laranjeira! Daqui até lá, quem sabe pegar uma soroquinha aí! Então moçada, muito bacana, o primeiro dia aqui de reconhecimento do barco, a gente vai dar uma curricadinha agora até voltar lá pra Itajaí, ver se a gente acerta uma sororoca, um manchova, nosso capitão aí disse isso, então é o que nós vamos fazer. Esse aqui é o instrutor de arraes, já foi, já foi, já tá me dando as dicas aqui, tô aprendendo tudo já cara, estou bom nisso aqui! E sábado eu vou fazer meu arraes, aí eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona com o... como é que é o nome dele lá? Alan! Alan, lá de Sarras! Escola Anáutica SC, vai fazer minha arraes lá, vou fazer lá, vou mostrar pra vocês também como é que é! Vou dar ele com aquele jet skin no meio da marisqueira lá, vai ser coisa linda de ver! Pode pegar aqui? Valeu! Pode, pode! Falou feios! Milhões, milhões! E aí moçada, bateu uma isquinha por todo, tava ruim de peixe, não deu pra estrear o barco hoje, mas faz parte, tomando uma gelada. O Jeanzinho aí, ó, quem quiser também pescar aqui o Jean, leva o pessoal, conhece muito a barra aí, Guilhermezinho. E aí? Bote Brasil! E é isso aí, agora vamos deixar o Jean ali no lado de navega, que ele é de navega. Navegante! Nós vamos voltar pro lado de Itajaí pra tirar o barco d'água. Valeu, então a gente troca mais uma ideia! É moçada, finalizando o dia aqui, dia top onde a gente estreou o nosso barco com esse pôr do sol maravilhoso aqui em Itajaí. Um abraço pra toda a galera de Itajaí aqui, navegantes. Olha aí, cara, que maravilha! Que lugar lindo! Tá aí, ó! Nosso botezinho, tá batizado! Olha aí que show! Um barco de 4.8 metros, né, que se dá aproximadamente 16 pés, com 1,72 de boca. Muito gostoso de navegar, tranquilo, seguro. A gente tava em 3 hoje, como vocês viram aí, navegou super bem. A gente conseguiu 34 km por hora em 3, mais a carga. Então, isso mostra que ele navega super bem mesmo com 30. A gente tava aliando. Isso, né, pessoal, vai ser com o tempo. Conforme a gente for percebendo a necessidade, pode ser que a gente aumente. Mas, por enquanto, tá muito legal aí. O cockpit central ficou show, funcionou muito bem. Então, se vocês quiserem também, no futuro aí com vocês, tá aqui demonstração que dá tudo certo, tá bom? Então, agora a gente vai subir ele. Dar uma limpadinha, lavado, usar o motor. E é isso aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês deixam uma mensagem aí embaixo. Que a gente vai respondendo pra vocês, beleza? Obrigado, irmão. Obrigado pelo dia aí. Conhece muito a região aí, tem que conhecer pra navegar. Eu tô aprendendo com eles. Sábado aí eu vou fazer meu arraiz pra aprender um pouquinho mais. E, realmente, tem que navegar bastante pra conhecer. Tem muito lugar, muita... As entradas de barra são complicadas. Tem que aprender. Isso aí com o dia a dia a gente vai aprendendo. É, daqui a pouco tá metido, tá metido. Metendo o zentão aí. Tá navegando com nós aqui, não tem essa. É, vivendo e aprendendo. Beleza, galera? Então é isso aí. Fica um abraço pra vocês. Obrigado pra quem tá acompanhando. Se inscreva no canal, não custa nada. Dá um likezinho aí. Tamo junto, Bote Brasil. Valeu, valeu, Guilherme. Obrigadão aí. Fechado por hoje. Falou! Tchau, tchau.